Andar de bicicleta na rua, se atropelado por um BRT Turfar no teto do trem, assistir um jogo num engenhão Jeitos burros de morrer no rio, são muitos jeitos burros de morrer Esperar a fila do hospital, parar o carro no sinal vermelho Ser atingido por um boeiro e morrer, porque seu time fez um gol Jeitos burros de morrer, são muitos jeitos burros de morrer Jeitos burros de morrer no rio, são muitos jeitos burros de morrer Ser assaltado em casa, entrar um prédio que desaba Dirigir na rua que cheia de buracos e morrer De susto com os presos dos móveis, jeitos burros de morrer No rio, são muitos jeitos burros de morrer Seu jeito burro de morrer no rio, são muitos jeitos burros de morrer Ser esmagado no metrô de Nova York, levar tiro de p*** Sair na rua e sendo arretado por um lixo Ser em um agente, ser esmagado, dirigindo um rio Pode até rimar, só que são impossíveis, os jeitos burros de morrer Os jeitos burros de morrer Os jeitos burros de morrer no rio São muitos, são muitos jeitos burros de morrer Queremos te proteger, rio